O presidente Jair Bolsonaro assina hoje no Ceará três ordens de serviço para a conclusão de importantes obras rodoviárias que estavam paralisadas. E é pra lá que vamos agora conversar com o repórter Carlos Molinari, ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Molinari, bom dia pra você. Bom dia, Renata Corsini, bom dia amigos telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou em Tianguá, município de 76 mil habitantes a 310 quilômetros de Fortaleza, onde hoje o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas virão assinar três contratos para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realize obras que estavam paradas há mais de 10 anos na BR-222. A BR-222 liga Fortaleza a Marabá, no Pará. Aqui em Tianguá, por exemplo, será feita duplicação de pista, conclusão de viadutos. Serão feitas obras também no município de Umirim e também no município de Horizonte, lá no caso já é na BR-116. O total dessas obras todas que o DENIT vai contratar ficam orçadas em 88 milhões de reais e facilitarão, claro, a segurança dos motoristas, caminhoneiros e tem previsão de conclusão até fevereiro de 2022. É com você no estúdio, Renata Corsini. Obrigada, Molinari, pelas suas informações. A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia? A TV Brasil vai transmitir ao vivo essa cerimônia.